Neville Gooder, Fantasia Visionária A natureza da fantasia visionária, ou imaginação, é muito pouco conhecida. Natureza e permanência de suas imagens sempre existentes são consideradas menos permanentes do que as coisas na natureza vegetativa e generativa. O carvalho ainda morre, bem como o alface, mas a sua imagem é eterna. Individualidade nunca morre, mas renovam pela sua semente. A imagem imaginativa retorna pela semente do pensamento contemplativo. Blake As imagens da nossa imaginação são as realidades de que qualquer manifestação física é apenas a sombra. Se somos fiéis à visão, a imagem criará para si a única manifestação física, de si mesma. É o que tenho o direito de fazer. Falamos de realidade, de uma coisa quando queremos dizer sua substância material. Isso é exatamente o que um imaginista quer dizer. Possua irrealidade ou sombra. Imaginar a sensação espiritual. Entre no sentimento do seu desejo cumprido, através da sensação espiritual, através do uso da visão, do som, do cheiro, do gosto e do toque, você dará à sua imagem a vivacidade sensorial necessária para produzir imagem em seu mundo exterior ou de sombra. Aqui está a história de alguém que foi fiel à sua visão. FB Sendo um verdadeiro imaginista, lembrou-se do que tinha ouvido em sua imaginação. Assim ele escreve Um amigo que conhece o meu amor, o quanto sou apaixonado pela ópera, tentou obter Kirsten Flagsteads, a obra completa de Tristan Isolde, para mim no Natal, em mais de uma dúzia de registros. Ele disse a mesma coisa. A RCA não está reeditando essa gravação e não há cópias disponíveis desde junho. Em 27 de dezembro, decidi provar o seu princípio novamente, obtendo o álbum que eu desejei tão intensamente. Deitado em minha sala de estar, eu mentalmente andei em uma loja de discos e perguntei a um vendedor, cujo rosto e voz eu poderia me lembrar, você tem o Flagstead completo Isolde? E ele respondeu, sim, eu tenho. E isso terminou a cena. E eu repeti isso até que era real. Para mim, naquela tarde fui àquela loja de discos para concretizar a cena. Os detalhes fornecidos pelos sentidos me encorajaram a acreditar que eu poderia sair de lá com esses registros. Eu tinha sido informado em setembro passado pelo mesmo vendedor, na mesma loja, da mesma história que o meu amigo tinha recebido lá antes no Natal. Aproximando-me do vendedor que eu tinha visto na imaginação, naquela manhã, eu disse, Você tem a Isolde completa de Flagstead? Ele respondeu, Não, não temos. Sem dizer qualquer coisa audível para ele, eu disse internamente, não foi isso que ouvi dizer. Quando me virei para sair da loja, notei em uma prateleira superior o que eu pensava ser um anúncio desse conjunto de discos. E comentei com o vendedor, Se você não tem a mercadoria, você não deveria anunciar. É isso mesmo, ele respondeu. E quando ele levantou para tirar o anúncio para baixo, descobriu que era um álbum completo, com todos os cinco discos. Com todos os cinco discos. A cena não foi exatamente como eu tinha construído, mas o resultado confirmou a minha cena imaginária implícita. Como eu posso lhe agradecer, Névio? Depois de ler a carta do FB, devemos concordar com Anthony Eddon. A hipótese, embora falsa, se persistiu em vontade, endurecendo em fato. Fantasia, FB. Fuzzing com o campo de... com o campo de sentido da loja de discos. Enriqueceu os aspectos dele. E os fez seu. Foi o que ele percebeu. Nosso futuro é a nossa imaginação em marcha criativa. Usou sua imaginação para consciente do que representava a vida como ele desejava que fosse. E desse modo, afetando a vida, em vez de simplesmente refleti-la, tão certo que ele era que seu drama imaginário era a realidade, o ato físico foi apenas uma sombra. Quando o vendedor disse nós não temos, FB mentalmente disse isso não é o que eu ouvi dizer. Ele não só lembrou do que tinha ouvido, mas ainda estava se lembrando, imaginando o desejo cumprido. É a busca que encontra. É pedindo o que se recebe. É bater para o que já está aberto. Ele viu e ouviu o que desejava ver e ouvir. E não levaria para casa. Não, não temos. Como a resposta. O imaginista sonha enquanto acordado. Ele não é um servo da sua visão, mas o mestre da direção de sua atenção. A constância imaginativa controla a percepção de eventos no espaço-tempo. Infelizmente, a maioria dos homens são ou estão sempre mudando, com um olho sem alegria, que não encontra nenhum objeto digno da sua constância. A senhora GR também tinha ouvido imaginativamente o que ela queria ouvir fisicamente e sabia que o mundo exterior deveria confirmá-lo. Essa é a sua história. Algum tempo atrás, nós anunciamos nossa casa para venda, que era necessário para comprarmos uma propriedade maior, em que tínhamos colocado um depósito. Várias pessoas teriam comprado nossa casa imediatamente, mas fomos obrigados a explicar que não podíamos fechar qualquer venda, até que tivéssemos a certeza que a nossa oferta para o imóvel que queríamos tinha sido aceita. Nesse momento, um corretor literalmente nos implorou para permitir-lhe mostrar nossa casa para um cliente dele, que estava ansioso por este local e ficaria feliz em pagar ainda mais do que estávamos pedindo. Explicamos nossa situação ao corretor e à sua cliente. Ambos declaramos que precisávamos esperar nosso negócio ser consumado. O corretor nos pediu para assinar um papel que ele disse que não era obrigação de qualquer forma, mas lhe daria a primeira chance para vender se o outro negócio nosso fosse completado. Assinamos o papel. Mais tarde, soube que, pelas leis da Califórnia, nada poderia ter sido mais vinculativo. Alguns dias mais tarde, nosso negócio para a propriedade nova caiu completamente e nós notificamos esse corretor. A sua resposta verbal foi, bem, esquece isso. Duas semanas depois, ele entrou com uma ação contra nós por 500 dólares de comissão e foi marcada uma data para o julgamento. Um julgamento com júri. Nosso advogado nos assegurou que faria tudo o que poderia, mas que a lei neste particular era muito rigorosa, que ele não podia ver qualquer possibilidade de vencer o caso. Quando chegou a hora do julgamento, meu marido estava no hospital e não podia aparecer comigo em nossa defesa. Eu não tinha testemunhas, mas o corretor trouxe três advogados e uma série de testemunhas no tribunal contra nós. Nosso advogado me disse agora que não tínhamos a menor chance de ganhar. Voltei-me para a minha imaginação e foi isso que eu fiz, desconsiderando completamente tudo isso. O que havia sido dito por advogados, testemunhas, ao juiz, parecia favorecer muito o autor. Pensei apenas nas palavras que eu queria ouvir. Na minha imaginação, escutei atentamente e ouvi o chefe do júri dizer nós achamos o réu inocente. Eu escutei até que soube que era verdadeiro. Fechei o ouvido na minha mente para tudo que se dizia naquele tribunal e ouvi apenas essas palavras. Nós achamos o réu inocente. O júri deliberou do meio-dia até as quatro e meia daquela tarde e durante todas essas horas na sala do tribunal ouvi essas palavras repetidamente em minha imaginação. Quando os jurados retornaram, o juiz pediu o veredito. O responsável se levantou e disse Achamos que o réu não é culpado. Assina a senhora GR. Se houvesse sonhos para vender, o que você compraria? Você não compraria o seu desejo cumprido? Seus sonhos são sem preço e sem dinheiro. Ao bloquear o júri em sua imaginação, ouvir apenas o que ela queria ouvir, ela chamou o júri à unanimidade em seu nome. Imaginou a realidade que para ela fazia sentido. Não. Não. imaginar ser a realidade de todos que existem. Com ela, a dama alcançou seu desejo cumprido. A afirmação de Hebel de que o poeta cria a partir da contemplação é verdade para o bem. Eles sabem como utilizar suas alucinações de áudio e vídeo para criar a realidade. Nada é tão fatal quanto a conformidade. Não nos devemos permitir que nada nos seja fixado de fato. alterar a imagem e assim mudamos o fato. É o empregar a arte de ver e o sentimento para criar sua visão na imaginação. R.O. empregou a arte de ver e o sentimento para criar sua visão na imaginação. Um ano atrás, eu levei meus filhos para a Europa, deixando meu apartamento mobiliado, no cuidado da minha empregada. quando voltamos alguns meses depois para os Estados Unidos, vi que minha empregada doméstica e todos meus móveis haviam ido embora. O superintendente do apartamento declarou que a criada tinha movido meu mobiliário, segundo ela, por meu pedido. Não havia nada que eu pudesse fazer no momento. então eu levei meus filhos e me mudei para um hotel. Eu, naturalmente, comuniquei o incidente à polícia e também trouxe detetives particulares para o caso. Ambas as organizações investigaram cada empresa de mudanças e cada armazém em Nova York, mas sem sucesso. Parecia não haver absolutamente nenhum vestígio da minha empregada, nem dos móveis. Tendo esgotado todas as fontes externas, lembrei-me de seus ensinamentos e decidi que tentaria usar minha imaginação nesta matéria. Assim, enquanto estava sentado em meu quarto de hotel, fechei os olhos e me imaginei em meu próprio apartamento, sentado em minha cadeira favorita e rodeado por todos os meus móveis pessoais. Eu olhei através da sala de estar, vi o piano em qual eu guardava fotos dos meus filhos. Eu continuei a olhar para o meu piano até que toda a sala tornou-se vividamente real para mim. Eu podia ver os meus filhos em todas as imagens e sentia o estofado da cadeira em que, na minha imaginação, eu sentava. No dia seguinte, quando eu saí do meu banco, virei-me para caminhar na direção do meu apartamento, que estava vago, em vez de ir na direção do meu hotel. quando cheguei ao canto, descobri meu erro. Eu estava prestes a voltar quando minha atenção foi atraída para um familiar par de tornozelos. Sim, aqueles tornozelos pertenciam à minha criada. Eu caminhei até ela e segurei seu braço. Ela estava muito assustada, mas eu lhe a segurei. Tudo o que queria dela era a minha mobília. chamei um táxi e ela me levou para o lugar em que os seus amigos tinham armazenado minha mobília. Em um dia, minha imaginação tinha encontrado aquilo que toda uma grande cidade, polícia, investigadores privados, não conseguiram encontrar em semanas. Esta senhora sabia do segredo de imaginar antes de chamar a polícia, mas imaginando, apesar da sua importância, isso foi esquecido devido à atenção fixa sobre os fatos. No entanto, o motivo não conseguiu encontrar pela força. Imaginou encontrar e o fez sem esforço. Nada prossegue, incluindo o sentimento de perda, sem o seu imaginário apoio, suporte. Imaginando que ela estava sentada em sua própria cadeira, em sua própria sala de estar, cercada por todos os seus próprios móveis, ela retirou o apoio imaginário que tinha dado ao seu sentimento de perda, e por essa mudança imaginal, ela recuperou o seu perdido mobiliário e restabeleceu sua casa. Sua imaginação é mais criativa quando você imagina coisas como você deseja que elas sejam, construindo uma nova experiência fora de um sonho de fantasia. Para construir tal sonho de fantasia, em sua imaginação, FG trouxe algo para tocar os seus sentidos, visão, som, toque e cheiro. Essa é a sua história. Desde a infância sonhei em visitar lugares distantes, as Índias Ocidentais. Tudo isso particularmente sempre despertou a minha fantasia. E eu comecei a sensação de realmente estar lá. Os sonhos são maravilhosamente baratos. E como um adulto, eu continuei a sonhar meus sonhos, pois eu não tinha dinheiro nem tempo para torná-los realidade. No ano passado, fui levado para o hospital para uma cirurgia necessária. Eu tinha ouvido seus ensinamentos. Enquanto me recuperava, decidi intensificar meu devaneio favorito, enquanto eu tinha tempo em minhas mãos. E mesmo ali, na verdade, escrevi para Alcoa Stanship, pedindo passes de viagem gratuita e pensando sobre eles. Hora após hora, escolhi o navio, o camarote e os sete portos que eu desejava mais ver. Eu fechava meus olhos e, na minha imaginação, subia o dia da embarcação e sentia o movimento da água. À medida que o grande caminho para o oceano estava livre, ouvi o barulho das ondas, quebrando contra os lados do navio. Senti o calor fumegante de um sol tropical no meu rosto e cheirei e provei sal no ar enquanto navegávamos por águas azuis. Por uma semana sólida, fiquei confinada a uma cama de hospital. Vivi a experiência livre e feliz de estar naquele navio. Então, um dia antes de receber alta do hospital, dobrei minhas cartas e as esqueci. Dois meses depois, recebi um telegrama de uma agência de publicidade dizendo que eu tinha ganhado um concurso. Lembrei-me de ter depositado um cupom concurso alguns meses atrás em um supermercado de bairro, mas tinha esquecido completamente esse ato e eu ganhei o grande prêmio. Uma maravilha das maravilhas. Ele me deu direito a um cruzeiro no Caribe, patrocinado pela Alcoa Stanship, mas a maravilha não parou por aí. A própria cabine que eu imaginava, aquela que eu estava vivendo enquanto estava confinada a uma cama no hospital, ela foi atribuída a mim. E para fazer uma história inacreditável, ainda mais inacreditável, eu naveguei no único navio que eu tinha escolhido, que parou apenas não em um, mas em sete portos, que eu tinha desejado visitar. FG. Viajar é privilégio, não do rico, mas do imaginativo. Imaginar Obrigado.